Numa análise do comportamento de emboscada dos lobos, descobriu-se que estes predadores são inteligentes e que os castores têm uma grande falta de habilidade de percepção de perigo. Enquanto a caça em matilha é comum no inverno, os lobos nas florestas da América do Norte e da Eurásia caçam castores por conta própria. Das 214 caçadas de castores, entre 89% e 94% dos locais de emboscada dos lobos eram a favor do vento. O que significa que os castores tinham uma hipótese pequena de sentir o cheiro do lobo. Além disso, um vídeo em que os investigadores usaram um lobo em cartão mostra que os castores são mesmo cegos. Porém, isso não significa que sejam presas fáceis. Primeiro, o castor passa pouco tempo em terra. Muitos lobos aguardaram entre 4 e 12 horas pelo aparecimento de um castor, tendo um lobo determinado ficado à espera durante 30 horas. Por outro lado, matar um castor não é fácil. São pedaços de músculos em forma de bola de futebol, com uma incrível mordida poderosa e dentes afiados. E tudo o que os castores precisam de fazer para escapar de um lobo é chegar a uma zona de água. Este trabalho ajuda a derrubar ideias antigas sobre como os lobos caçam, mostrando que têm mais truques no seu arsenal do que simplesmente ultrapassar e devorar as suas presas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto